E já que falamos de identidade, tempo e espaço, Margarida Borges, da Desisto, a convite do Clube de Criatividade de Portugal, traz-nos como inspiração a identidade visual do Whitney Museum of American Art. Esta nova abordagem gráfica pretende introduzir uma nova identidade associada à mudança de instalações do edifício Brewer para o novo edifício projetado por Enzo Piano, que só se concretizaria dois anos depois. A referência que vos trago hoje é a do redesign da identidade visual flexível do Whitney Museum of American Art, em Nova Iorque, desenvolvida pelo Experimental Jet Set. Como eles próprios referem, a inspiração surge de uma frase de Dona de Salve, onde se desafia à representação linear e simplista da história de arte, um conceito contrário à filosofia do Whitney. A partir desse contraditório, criar uma linha zig-zag com a metáfora para uma narrativa mais complexa e intrigante, que se materializem na forma de W maiúsculo. Neste contexto, o zig-zag não é apenas uma metáfora ou uma letra, é um símbolo flexível e versátil. É um símbolo responsivo, preenche o espaço negativo das composições, adaptando-se aos conteúdos em seu redor. Está alinhado com a essência do museu, onde a instituição se adapta à arte. Esta identidade, quando foi apresentada em 2013, rompeu todos os carros que existiam neste contexto e contribuiu para um novo paradigma no que toca à criação de identidades visuais, com potencial para comunicar em qualquer formato. Esta é, sem dúvida para nós, uma das mais significativas referências dentro desse contexto.